Vamos começar então, boa tarde, vou dar início com o lote 336, é um paliteiro em prata portuguesa do século XIX, figura de sem feira, em vulto perfeito, segurando foi, cima de espigas, enfim, bem descrito, 212 gramas, atribuível a Zena, está à superaíra de Abreu, vamos pôr em praça, tem o leidão que começou já há muito tempo na internet, hoje pegamos onde as licitações estão e estamos a pôr em praça por 1.200 euros que já tenho de a oferta na internet. 1.200 euros está, 1.200 euros está em venda e vou vender-se não é mais nenhum lance, está visto 1.200, posso vender? Vendido. Lote 337, é outro paliteiro em prata portuguesa do século XIX, 232 gramas, atribuível a José Marques Guedes, figura feminina em vulto perfeito, 450 euros já tenho online, pode dar mais, 500 euros ao telefone, 500 está, 500 euros e vou vender então se não é mais nenhum lance, está visto 500? 600, 600, 600, eles estão a tratar, estão a fazer, loto 338, é um paliteiro em prata portuguesa do século XIX, um elefante montado por um homem com cartola em vulto perfeito, 192 gramas, vou ter que pôr já em licitação online, em 1.200 euros que tenho, 1.400 ao telefone, 1.400 euros a uma licitação de telefone e vou vender-se não é mais nenhum lance, está visto 1.400, posso vender? Vendido 1.400. O loto 339, é um paliteiro em prata portuguesa do século XIX, figura de índio, com tocado segurando bandeja, 136 gramas, vou ter que pôr em praça por 600 euros que já tenho online, 600 está, 600 euros tenho online e vou vender, tem, 650, 650 euros tenho o telefone, está visto, posso vender, não há mais licitações online, 700 está, contra si, não, 700 euros então, é uma licitação online e vou vender, está visto, vendido, aqui é de 9 mil, loto 340, paliteiro em prata brasileira do século XIX, figura de Napoleão, em vulto perfeito, 194 gramas, tenho já que pôr em 380 euros que tenho online, 380 está, 400 400 está, 450, a outra licitação conta, temos duas licitações, 450, 450 e vou vender então, está visto, posso vender? vendido, 450, não há mil, 341, paliteiro em prata, possivelmente brasileira do século XIX, 170 gramas, vou ter que pôr este, tenho 300 euros, tenho também a licitação online, 300 está, 18,5 centímetros, 300 euros, 320, 320, 340, 360, 360, 380, 280 euros, 200, 400 euros tenho, noutra plataforma concorrente, 400 está, 450, 450, 450 euros tenho, tenho licitações só online, e vou vender, se não é mais nenhum lance, está visto, 450, posso vender? Vou vender, vendido, 9 mil, 3, 4, 2, paliteiro em prata portuguesa do século XIX, figura de tour com traço tradicional, 280 gramas, 650 euros tenho que pôr em venda, 650 euros, 700 está, 750, 750 euros tenho, 800 está, 800 euros, 850, 900 euros, 950, 1000 euros online, 1000 euros, está online, 1200 está, 1200 euros, este paliteiro em prata portuguesa do século XIX, figura de tour com traço tradicional, sobre limpo de perfurado, 1200, está visto, vou vender? Vendido, 1200, obrigado, raquete de 9 mil, 3, 4, 3, paliteiro em prata portuguesa do século XIX, 20, figura de pastor de luto perfeito com flauta e queijado, 230 gramas, atribuível a José, na estação de pereira da Abreu, 400 euros já tenho, da oferta neste lado, 400 está, 400 euros está, 450, 500 euros, 500 euros, 500 euros, uma licitação em casa, 500 euros, 500 euros, 600 euros está, 650, 500 euros, 750, 750, 800, 850, 850 neste lote 900 euros já está 900 está 950 1000 euros já tenho aqui de ofertas online continuamos a receber estas ofertas 1200 está outra vez 1200 está outra vez em praça em venda por 1800 1400 mais uma licitação concorrente 1400 está e vou vender então por 1400 euros então está visto já esgotámos as licitações e vendido 1400 lote 344 é um par de castiçais em prata portuguesa do século XIX com 724 gramas atribuível a Luís António Rodrigues de Araújo vamos pôr em praça por 400 euros este lote está aqui a ser mostrado do Rodrigo 400 está 400 euros este par de castiçais não vejo aqui ninguém na sala online também não tivemos durante este tempo vamos retirar passamos adiante 345 uma salva a Dona Maria em prata portuguesa século XIX século XVIII-XIX 728 gramas atribuível a Maranhão Vilaça Gomes vou ter que pôr tenho aqui duas ofertas vou ter que pôr em 450 euros tenho na mesa 450 euros tenho em venda na mesa uma oferta duas liais vamos cobrir a segunda 450 está e vou vender então se não houver mais nenhum lance online está visto? vendido 450 665 665 346 de interno de mesa em prata portuguesa século XIX com 452 gramas e vamos pôr em praça em 340 euros que já tenho online 340 euros está 340 está visto? 340 posso vender? vendido 9000 347 salva a Dona Maria em prata portuguesa António Firme da Costa século XIX 346 gramas tem 22 centímetros vamos pôr em praça tenho que pôr aqui por 360 euros tenho na mesa 360 380 400 tenho 400 está 450 aqui do meu lado direito ao telefone 450 de António Firme da Costa e vou vender então raquete 626 348 é um paliteiro em prata portuguesa século XX um carneiro em vulto perfeito 264 gramas vou ter que pôr já em 240 euros que tenho em venda 240 está 260 260 euros lote 348 está bem isto posso vender posso vender 260 vou vender vendi 260 aqui é de nome lote 349 é um tabuleiro elítico em prata portuguesa do século XX com água tomada 1552 gramas está aqui bem descrito e fotografado vou ter que pôr tenho duas ofertas coincidentes prevalece sempre as que tiveram a correr no site 600 euros está em venda 650 já não já não tenho esse problema já está em 650 Maria não é só o tabuleiro 650 eu vou vender se não atender o telefone eu tenho que vender 650 eu percebo mas eu tenho quer mais 700 euros aqui ao telefone 700 está consigo ao telefone e vou vender então por 700 euros aqui ao telefone é na sala vou vender vendido por 700 qual é raquete? 661 350 serviço de chá em prata portuguesa século XX 1622 gramas são 4 peças estou aqui a ser mostrado esse tabuleiro fotografado também tenho o mesmo problema 600 euros tenho duas licitações coincidentes prevalece a que chegou online 650 já não tenho não é? era 600 600 600 está raquete online 600 euros e vou vender esse tamanho um ano se está a viste 600 vendido raquete 9 mil 3,5 mil para literem prata portuguesa atribuível ao século XX 292 gramas representa claro que um burro vamos pôr em praça por 800 euros já tenho de oferta nesta 800 está 850 900 euros está 950 mil euros 1.200 1.400 1.400 1.400 euros online tenho aqui a indicação do telefone 1.600 1.600 euros é uma licitação de telefone e vou vender se não houver mais concorrência online está a viste? posso vender e vou vender então raquete 621 obrigado 1.600 loto 352 figura feminina escultura de candeeira em bronze especialmente dourado e vidro vamos ter que pôr tem o meta aqui vamos pôr em 800 euros em venda 800 euros está em venda o loto 352 800 não tem ninguém aqui a licitar vamos passar adiante loto 353 bailarina escultura em broso patinado centro-seu quase em mármore conselho garantido e bronze de Paris tem uma assinatura que não colinete ou cada assim o género expor em praça por 240 euros que eu tenho também duas coincidentes uma online e outra na mesa mas prevalece sempre aquilo que chegou no site 240 euros está em venda 240 260 já está acima 260 euros está em venda então posso vender vendido entrou 280 mas já tinha batido o martelo tem que ser mais rápido online nós estamos sei que há um delay eu vou tentar esperar mas o leidão atrasa-se muito se não houver alguma dinâmica também aí em casa loto 354 uma bailarina escultura em bronze acende-se sob base em mármore com selo garantido bronze para ir também 260 euros em praça é esta 260 260 não tem interesse então vamos tirar também loto 355 uma dórga escultura em bronze 601 uma base de mar uma aceitatura chiparru marca de fundidora 500 euros já tenho de oferta online 500 está 500 euros tenho de oferta online e vou vender a minha oferta então então está visto vendido raquete 9000 loto 356 starfish escultura em bronze acende-se a base em março chiparru chiparru chamei-te em março chamei-se marca de fundidor 200 euros em praça 200 também não temos ninguém para este loto hoje vamos retirar e passar adiante loto 357 de lajeunose escultura em bronze ostentafélix charre pontier marca de fundidora 1000 euros em praça é esta 1000 euros tenho em praça 1000 está licitação online 1000 euros e vou vender então a essa licitação está visto 1000 euros vendido 9000 loto 358 de António Soares pastor e ovelhas tinta-se o papel de sinal adotado 1915 vou ter que pôr em praça em 300 euros agora que não tenho ainda oferta mas aberta a licitação 300 está online obrigado 300 está 300 vou vender então por 300 está visto vendido 300 obrigado loto 359 de Américo Nunes um desenho e tinta de descenso de papel assinado cerca de 1920 vou ter que pôr aqui em praça já em 340 euros tenho de oferta 360 ao telefone 360 tenho aqui ao telefone 360 está visto posso vender então ao telefone vejo mais licitações online está visto vendido aqui é de 670 360 de Francisco Relógio a tinta de seu papel assinado está de 1959 vou ter que pôr em praça aqui porque 500 euros já tenho de oferta na mesa 500 tenho 500 euros está 550 600 tenho 600 está comigo 650 é contra já não tenho mais na mesa 650 euros e vou vender então por 650 está visto posso vender online vendido 9000 loto 361 de Álvaro Lapa um acrílico de seu papel assinado vamos pôr em praça por 2000 euros em venda a Dálvaro Lapa 2000 2000 2000 euros não vejo ninguém interessado retiramos e passamos adiante logo 363 de Fernando Gaspar uma técnica mista com colagens com colagens de seu papel assinado está 2012 400 euros 400 euros em praça 400 também não tenho felicitação aqui retiramos é outra obra de Fernando Gaspar uma técnica mista com colagens sobre papel 400 euros também aqui a ser mostrado no lado direito 400 também não temos ninguém para isto retiramos e agora o outro Fernando Gaspar também 2012 400 euros também este também não temos clientes para isto hoje obrigado logo 366 de João Serra da série de Notas a Place 3 impressão digital 2016 400 euros já tenho nesta obra 400 está 400 euros está bem giras as fotografias 400 está visto João Serra vou vender vendido 400 euros agora é outra de João Serra da série de Notas as a Place 2 outra também impressão digital 2016 400 também tenho de oferta nesta também muito engraçado 400 está e vou vender vendido 9000 loto 368 euros e enteros escultura em mármore segundo original de Franz Joseph Leclerc 47 centímetros vamos pôr em praça por 500 euros já tenho de oferta Mariana tem indicação de telefone não 500 está na online já tenho 550 tem que ser mais rápido 600 euros 600 euros tem ao telefone 650 contra 700 700 está 750 800 está 800 euros aqui ao telefone 850 contra 900 tenho ao telefone 950 1.000 euros tenho aqui próximo lanço é 1.200 está 1.400 1.400 1.400 é um lance ao telefone próximo lanço é 1.600 1.600 está 1.800 também está aqui próximo lanço 2.000 euros 1.800 está viste 1.800 já não quer mais lá em casa está viste posso vender vendido por 1.800 1.650 consola em madeira entalhada resultante da adaptação de talhas antigas do tempo em mármore vamos pôr não é isso não é isso João acho que esta não é para mostrar portanto vamos pôr em praça por 1.200 euros esta consola 1.200 euros esta consola em madeira entalhada dourada e cromada portanto adaptação de talhas antigas tem 2 metros e 10 de largura 1.200 não tem interesse começamos adiante lote 370 é um par de piénhas em madeira entalhada pintada e dourada 200 euros em praça estas 200 euros em praça estas piénhas entalhadas 200 tenho aqui obrigado e vou vender por 200 vendido o que sabe tudo raquete 61 muito obrigado lote 371 um par de colunas em madeira pintada dourada a ouro fino tem 1 metro na altura já vai em 550 euros uma oferta uma oferta numa plataforma concorrente 550 está 550 euros e vou vender se não é mais nenhuma licitação está visto posso vender vendido para 550 raquete 8000 lote 372 louceiro 2 copos em vinhete com 2 portas tiradores 2 gavetas e 2 levetões 2 metros e 45 está aqui no nosso lado direito vamos pôr em 600 euros já tenho online 600 está 600 euros tenho online e vou vender e vou vender então por 600 está visto posso vender vendido raquete 9000 lote 373 um canapé 3 lugares 215 do século XVIII em Nogueira 1 metro e 69 então 3 lugares vamos pôr em praça por 300 euros também já tenho online de ofertas 300 está 300 euros está em venda e também vou vender 9000 lote 374 conjunto 6 cadeiras de madeira espaldar com tubel central vazado com frisimentos em X e flores vamos ter que pôr em praça por 600 euros 600 ainda não tenho 600 são 6 cadeiras 600 100 euros cada cadeira não tenho interesse retiramos e passamos adiante lote 375 prato de infância portuguesa do século XVII enfim está bem descrito tenho 32,5 centímetros tenho 2000 euros de oferta na mesa que aceito e que vou pôr 2000 está 2000 euros tenho e tenho que pôr Mariana tenho 2200 2200 online já um pessoal tinha uma oferta de 2000 2200 tenho online 2200 está vendo isto posso vender bem dia aqui é 8000 lote 376 de um prato de infância espanhola ao século XVII XVIII decorado com o lebrão e motivos estilistas a azul 300 euros em praça este 300 euros em praça 300 também como vejo passamos à frente lote 377 prata em vença portuguesa do século XVII em relação a azul e vou vender então por 950 está visto posso vender vendi 950 raquete 8000 378 prata em vença portuguesa do século XVIII com cartela com inscrição rosa ao centro vamos expor tem 31,5 cm também são raros raros 2000 euros em cada 100 pratos ou mais a um com uma inscrição 2000 euros bastante raro 2000 não vejo aqui ninguém na sala online também não temos vamos passar adiante lote 379 de Henrique Pozão um cavalo um estudo desenha lá peixe o papel 8,5 cm por 14,5 cm vamos pôr em praça por 1000 euros que já tenho nesta obra de Pozão um estudo um cavalo 1000 euros está em venda mil está e também vou vender por 1000 aqui é de 9000 obrigado lote 380 de Tomás de Anunciação uma paisagem com oelho de ovelhas desenha lá peixe o papel assinado expor em praça por 1000 euros também este desenho de Tomás de Anunciação 1000 euros está 1000 euros está em venda não vejo nenhuma licitação também retiramos e passamos à frente lote 381 de Nicolás Pietras de Berchem paisagem com o rio figurino mais de Anunciação de Anunciação em Belsina em Natado vamos pôr em praça 800 euros o telefone consigo está em venda 800 está 800 euros tenho aqui uma licitação telefónica está visto posso vender vendido raquete 625 lote 382 segundo John Nost Sartorius e Jay Neagle e Jay Peltro duas gravuras sobre papel aplicadas sobre vida enfim está bem descrito tudo aí até ao fim família uma promesa da Quinta da Portela família de Berão da Veiga 300 euros em venda 300 euros em venda são um par não é 300 300 não tenho 13 por 300 então retiramos lote 381 3 provavelmente segundo Boyle editada por J.D. Hildman gravura sobre papel 200 euros esta representando a view taken near Limehouse Bridge looking at the Thames 200 também não tenho interesse retiramos passamos adiante lote 384 também segundo original Dominique Serres e Robert Poland é outra gravura expor em praça por 200 no princípio também não tivemos interesse neste tipo de obras vamos retirar e passar à frente lote 385 segundo original Richard Brise e Beachy outra gravura destas The Battle of Cape St. Vincent 200 euros em praça 200 euros também retiramos e passamos a frente lote 386 de Columbano Bordal Pinheiro o retrato de figura desenha lápis sopo papel assinado 1883 entre 13 por 8 centímetros vamos ter que pôr aqui em 650 euros que já tenho de ofertas 700 com a Marta Sara? 700 então vou vender no telefone está visto não há mais licitações concorrentes 700 euros de Columbano Bordal Pinheiro 750 tem que ser mais rápido online agradeço essa simpatia 800 euros ao telefone 800 vou vender então ao telefone está visto 800 euros vendido agora já foi tarde já pedi para na internet as pessoas serem um bocadinho mais rápidas eu sei que há um delay às vezes tenho que esperar mais do que 3 ou 4 segundos ou 5 para que a coisa flua depois de bater o martelo já não vou voltar atrás lote 387 da Féu Bordal Pinheiro desenho o seu papel assinado e datado 31 de Março de 1868 isto é proveniente da própria família da família Bordal Pinheiro já tem que pôr em praça em 1600 euros muita disputa neste lote online durante o tempo que está a decorrer o leilão 1600 euros está e se não houver uma continuidade vou vender a oferta mais alta até agora 1600 está visto Bordal Pinheiro vendido e parabéns 29 mil lote 388 de Abel Salazar uma figura de carvão e giz sobre papel assinado tem que pôr 800 euros que na Vida Espírito 800 está 800 euros está em venda também vou vender então está visto 800 vendido 800 8000 lote 389 outro Henrique Pozão uma figura assentada desenha lápis sobre papel assinado Roma de 88 também teve muito interesse estamos em 2200 euros de oferta já está em venda 2200 2200 euros este desenha lápis sobre papel de Henrique Pozão vou vender então está visto posso vender vendido 9000 lote 390 de Jorge Barradas uma técnica mistura de papel assinado de 1920 tem 52 por 34 vou ter que pôr em 2800 euros esta obra de Barradas 2800 euros procuro licitante 2800 euros não vejo ninguém passamos adiante lote 391 de Jorge Barradas quer dançar técnica mistura sobre papel ensinado 1936 tenho que pôr aqui em praça em 1200 euros 1200 euros 1200 euros está visto posso vender vendido 1200 rackete 9000 lote 392 de Augusto Gomes um ali sobre madeira assinado vamos ter que pôr em praça em 4000 euros que tenho de oferta 4000 euros tenho de oferta aqui já 4200 4400 euros 4400 euros 4400 euros 4600 euros 4800 euros 4800 euros 4800 euros 4800 euros está visto? posso vender 4800 euros tenho mais Archer & Fields de Geneve cerca de 1800 este é o que tem o vidro partido vamos pôr em praça em 1600 euros tenho de oferta online 1600 euros já está e vou vender então por 1600 também vendi 1600 rackete 9000 lote 394 relógio de lapela francês marca Voucher Paris finais de século XVIII 500 euros está em venda já tenho tem que aceitar 500 euros está quer mais? mas eu não tenho um segundo quer mais do que 500 ou não? 550 550 eu não tenho licitação concorrente vou dar aqui um tempo de espaço para online para os delays não tenho mais vou vender então o telefone do meu lado direito 644 vendido obrigado 395 relógio de exportador de bolsa suíço marca TR8 Geneve meados do século XVIII 1200 euros que já tenho de oferta online 1400 1400 euros 1400 euros 1400 euros vou vender então vendido por 1400 raquete 9000 396 relógio de bolsa marca Patek Philippe modelo Gondolo e Labourriot uma caixa em ouro enfim está bem descrito 132 gramas virla duas 3400 euros em venda Patek Philippe modelo Gondolo 3400 pronto tenho interesse então por 3400 vamos retirar log 397 relógio de lapela marca Buona Geneve finais do século XVIII 140 euros em praça 140 euros em praça não vais ninguém elicitar também passamos adiante log 398 relógio de bolsa marca Vasco Constantin modelo RONOMET ROYAL 135,3 gramas 3000 euros em venda 3000 euros não temos cliente para isto hoje obrigado relógio de bolsa inglese marca Philips London 16416 século XVIII expor em praça por 400 euros este 400 retiramos passamos a seguir lot 400 conjunto alfinete de peito par de brincos em ouro trabalhos finais do século XIX 20,7 gramas enfim está bem descrito 700 euros em praça posso começar ali com a Marta 700 está 750 tenho online 800 com a Marta 850 900 900 900 aqui na sala 950 contra que é 1000 1000 euros tenho ao telefone 1000 euros tenho ao telefone Mariana 1200 euros no telefone 1200 euros então é do meu lado direito 600 está visto posso vender 631 1200 lote 401 conjunto alfinete de peito e par de brincos em ouro trabalhos dos finais do século XIX tem que pôrem 500 euros aqui ao telefone obrigado 500 está 550 tenho online mesma dança 600 650 online 700 750 750 800 euros no telefone 800 euros tenho aqui do meu lado direito no telefone e vou vender então 850 900 euros 900 euros aqui ao telefone 950 quer 1000 1000 euros ao telefone 1000 euros tenho aqui ao telefone próximo lance é 1200 euros está visto 1000 posso vender vendido 1200 631 4402 cológio de lapel da marca do Lux 12,9 gramas 220 euros tenho em venda já 220 está 220 euros está em venda vou vender então por 220 está visto 220 posso vender vendido 220 raquete 9000 lote 403 pulseira com 11 pontas de cromalina de 11 milímetros 36,24 gramas 450 euros em venda 450 150 retiramos 13 lote 404 é um anel em ouro 800 milímetros e platina de 500 milímetros 11,4 gramas 700 euros em venda que tenho online 700 está 750 800 e 50 900 e 50 mil mil está mil euros tenho online e vou vender então online posso ver posso vender está visto mil euros último lance vou vender vendido aqui é de 9000 lote 405 fio em ouro engrandizado com 10 perlas de cultura de 6 milímetros 3 pendentes em fora do coração em ouro vamos pôr em praça por 700 euros tenho a oferta na mesa 750 contra 750 contra euros e vou vender então pelos 750 está visto posso vender vendido 750 aqui é de 8000 lote 406 é um lote com particular e fio em ouro 800 milésimos tem 27,1 gramas tenho duas ofertas coincidentes 900 euros prevalece a que chegou pela internet 900 está 900 euros está e vou vender então por 900 está visto vendido aqui é de 9000 lote 407 dependente em ouro 750 milésimos em verde expor em praça por 1400 euros tenho 28 diamantes um detalhe brilhante com peso 3,3 lotes e meio enfim 1400 euros não tem interesse tiramos e passamos adiante lote 408 Vivian George Scenery of Portugal and Spain é um dos mais importantes livros sobre Portugal é um dos mais importantes livros sobre Portugal está muito bem descrito aqui e vamos pôr em praça por 4000 euros em venda este Scenery of Portugal and Spain Vivian George 4000 euros não vejo ninguém interessado nesta obra 4000 euros lote 409 de António Carneiro vista de boas com casas da Lijó agora em relação ao papel e sinais de 1915 expor em praça por 850 euros tenho uma oferta na mesa 850 está 850 euros está em venda 850 então está visto posso vender vendido de raquete 6 674 lote 410 de Leopoldo Battistini retrato de figura feminina pastel sobre papel assinatado de 1915 tenho mil euros já mil euros é um dos melhores pintores a pintar em pastel Battistini mil euros tenho em venda já mil está e vou vender se não é mais nenhum lance o que queres mil e duzentos está aqui eu vi eu vi eu vi mil e duzentos tem que ser mais rápido e a raquete de engajar está em mil e duzentos na sala vai dar a oportunidade para solicitar o ano mil e duzentos está na sala eu vi antes de bater e aceitei não 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 estou só de dar aqui um compasso para as pessoas online se recomporem que isto volta atrás tira e põe e coisa mil e duzentos uma licitação na sala vou vender um dois três bem comprado obrigado raquete 62 bote 411 de Baraona Pessoa um sacerdote de Atena hoje sobre o derivado de Madeira assinatado 2017 três mil euros em venda já tenho três mil euros tenho e vou vender por três mil então está visto três mil vendido 9 mil lote 412 João Figueiredo Suterre série de Cinderella técnico misto com colagens sobre MDF 600 euros em praça é uma intervenção sobre retratos antigos intervenções sobre retratos antigos 600 euros está em praça em praça 600 talvez ninguém necessitado retirado lote 413 de Baraona Pessoa sangue sangue de Bú olhe sobre o derivado de Madeira assinado 2019 vamos pôr em praça por 1400 euros que já tenho nesta hora 1400 euros está 1400 vendido raquete 9000 lote 414 400 euros a um faris com mão do século XVII em Marfim com inscrição posterior alusiva a um Pedro II é raro expor em praça por 2000 euros 2200 não não pensei é dois dois mil quer ou não dois mil euros aqui do lado direito dois mil euros e vou vender então por 2000 paquete 600 lote 415 mas já a rei porcelana chinesa reinado com 27,5 cm pegas em forma de cão de fó 2600 euros 2600 euros argolas são em prata 2600 não vejo ninguém interessado nisto então vamos retirar e passar adiante lote 416 caixa em baunite botão de tampa e asas decorado com motivos florais vestibulares e ergolas 500 euros em praça 500 euros esta caixa em baunite 500 euros não tem 13 passamos adiante lote 417 de charles darwin on the origin of species by means of natural selection mil euros já tenho de oferta neste lote mil está mil euros está só online mil euros para este livro posso vender está visto um dia de raquete 9000 lote 418 de Anne Frank head at charius a primeira edição minha primeira impressão a primeira edição da Anne Frank neste momento vou ter que pôr em 1600 euros já em venda é um livro histórico histórico 1600 o outro anterior 1600 está em venda tenho indicação de telefone Maria Maria tenho que me dizer senão estou aqui à espera 1600 euros então e vou vender a raquete online a raquete 9000 lote 419 é uma salva de gradinha barra tabuleira em prata portuguesa de seco de vinho com 1060 gramas vou ter que pôr em venda em 400 euros que já tenho 450 com o Marta 500 euros no telefone 600 desculpa 550 550 está do meu lado esquerdo 550 então vou vender está a ver isto 550 dia de raquete 645 é sua Marta não é Marta é sua 420 serviço chá e prata portuguesa século 19 20 com 970 gramas com 3 peças estou aqui a se mostrar também 400 euros em praça tenho indicação de telefone com a Inês está está consigo 400 está 400 há visto posso vender para o lado direito vendido 400 661 lote 421 a parte de facara em prata portuguesa século 19 20 com 6060 gramas tenho que pôr aqui tenho depois ali flor mas eu tenho aqui na mesa portanto eu não sei até essa se estão ouvindo do nosso site é que são coisa 2200 euros está comigo tenho que licitar mais 2200 euros está comigo e procuro uma nova licitação 2200 está visto 2200 vendido então raquete 603 lote 422 cafeteira em prata portuguesa do século 19 1134 gramas vamos ter que pôr em praça por 1000 euros esta cafeteira 1000 euros esta cafeteira em prata portuguesa cor polícia em forma de valor decorado com frizzes estriados 1000 euros não vais ninguém interessado ah 1000 euros está apanhei agora 1000 euros está tenho que me avisar está mais rápido o meu olho foi mais rápido que você 1000 está e vou vender e vou vender estava isto vendido à raquete 9000 obrigado lote 423 uma travessa elítica em prata portuguesa do século 19 20 peso de 1750 gramas 800 euros em praça 800 800 euros esta travessa não tenho interesse passamos adiante lote 424 é outra grande travessa também em prata portuguesa do século 20 não não eu vou pôr tenho que pôr aqui em praça tenho duas só que tenho que cobrir que uma oferta tem 1000 euros está na mesa 1000 está é só como é coincidente com as minhas como nós sabemos que é nada 1000 euros está 1000 euros tenho na mesa e vou vender então talvez possa vendido por 1000 euros raquete 603 lote 425 que é outra travessa em prata portuguesa do século 20 com 1018 gramas tenho que pôr em 400 euros já tenho na mesa 400 está Marta não quero 400 euros então está visto 400 posso vender vendido 400 é 603 lote 426 é outra travessa em prata portuguesa do século 2920 com 1622 gramas tenho 600 euros na mesa 600 está e vou vender por 600 uma oferta na mesa está visto posso vender vendido raquete 603 lote 427 prato servido em prata porque é século 20 990 gramas tenho não mas tenho eu tenho 400 na mesa outra vez Marta 450 ao telefone 450 euros ao telefone isto não há mais nenhum lance vou vender então não tenho mais oferta na mesa vendido raquete 645 obrigado lado 428 prato de servir em prata portuguesa do século XIX em bordo industriado 850 gramas 340 euros tenho na mesa 360 consigo 360 euros aqui uma instituição de telefone tranquilas vendido raquete 645 lote 429 travessa elítica em prata portuguesa de século XX com 1226 gramas tenho que pôr aqui em praça tenho que pôr em 500 euros tenho oferta na mesa também e onde está 550 já não tenho mais na mesa também posso vender assim por 550 está visto raquete 645 lote 430 um parato coberto com pega a movível em prata portuguesa de século XX 1516 gramas tenho que pôr aqui em 600 euros tenho de oferta nesta 600 está 600 euros está para visto posso vender 600 vai uma duas vendido 600 raquete 603 lote 431 de Dini Espinho figura Olhos ou Proatex assinado 320 euros está em praça 340 360 360 380 400 400 400 quer mais? 400 então uma licitação online estava a licitar pode? no outro na estrada vai na estrada agora estava confusa então está 400 euros uma licitação online está visto posso vender então ao senhor em casa está visto um dia de 400 9 mil lote 432 de Carl Van Wien na Teresa Morta com Objetos ali sobre Madeira assinei está de 1934 teve várias licitações online 750 euros em praça 750 e irei vender se não é mais nenhum lance está visto vendido 9 mil lote 433 de Dini Espinho paisagem com casa exórdica sobre conta pela casa assinada está de 1953 por em praça em 160 euros tenho online 180 200 200 é lindo mas pode ser 220 consigo 240 260 280 300 300 euros aqui na sala e vou vender então por 300 agora estou a ver o ó janela vendido raquete 29 300 lote 3 434 de Dini Espinho também um novo menino olivoso de Matex assinada está de 1969 uma rapariga com uma certa idade já vamos pôr em praça por 200 euros que tenho 220 220 é aqui 240 160 160 no lado esquerdo e vou vender 160 está visto vendido raquete 29 está obrigado lote 435 de Augusto Barros está de 1962 1000 euros em venda 1000 euros em praça este Augusto Barros de 1962 1000 euros tenho obrigado 1000 euros então aqui na primeira fila vou vender o tamanho tenho um lance está visto que é de 50 muito obrigado não foi da estrada mas foi da sala lote 436 José Rosinhas New técnico emissão tela assinada de 2014 200 euros já tenho online presente está 200 euros então posso vender está visto vendido por 200 9000 lote 436 Jorge Humberto inadiável olha sobre tela está de 2006 1000 euros em praça este Jorge Humberto 1000 euros não vejo ninguém a estar aqui na sala vamos passar adiante lote 438 Santiago Nuno Noureira Cunha Santiago vou ter que pôr já em 3200 euros que tenho de oferta até 80 por 1 metro e 35 3200 3200 euros já em venda também vou vender raquete 9000 lote 439 de Augusto Barros outra vez olha isso até que assinei deputado 1960 800 euros em praça 800 euros este Augusto Barros em praça não vejo aqui ninguém na sala vejo vejo raquete e vou vender raquete 50 por 800 obrigado parabéns 440 também de Augusto Barros longe sobre deputado 59 este também 800 euros 800 euros esta obra de Augusto Barros 20 por 48 vamos retirar e passar adiante lote 441 este também muito interessante de Augusto Barros olha isso sobre a remuneração de 1960 1000 euros em praça 1000 euros estas obras dos anos 60 finais antes que quero 1000 euros tenho aqui obrigado e vou lhe vender porque não temos de estar licitantes raquete 50 lote 442 de Erlingo Vicente natureza morta com peixe flores e frutos sinal ainda está de 62 400 euros em praça este 400 hoje ninguém retiramos passamos adiante lote 443 conjunto 4 cadeiras dona Maria em diversas madeiras 8 tabela central decorada com motivo geométrico 600 euros em praça estas 4 cadeiras 600 temos cliente para isto passamos à frente 444 marca portuguesa em diversas madeiras de estilo termite 600 euros em praça 600 está obrigado 600 euros tenho um lance online 700 euros 700 euros vamos retirar 800 euros 800 euros em praça 800 euros está em praça 800 retiramos para dentro lote 449 a maneira de agir não citado anterior com figuras sobre madeira não assinado 500 euros em praça 500 tenho uma nota atrás 500 euros 500 retiramos lote 450 atribuível a Filipe Pita Rose dito Rosa da Tivoli paisagem com cabras e pastora 2 mil euros em praça 2 mil de Rosa da Tivoli 2 mil retiramos lote 450 David Teniers festa de aldeia ou sobre madeira ostenta inscrição no canto inferior esquerdo mil euros em praça é este mil euros também estamos ah mil está eu vi foi antes de bater e aceito e vendo e vou bater porque também não havia grande disputa portanto 9 mil 452 cópia de Claude Joseph René não frágil ali sobre tela não assinado expor em praça por 500 euros ao telefone com a Luísa 500 está 500 euros está ao telefone com a Luísa o original está no Museu da Arte Antiga 500 e vou vender então por 500 ali ao telefone está visto? vendido 667 500 obrigado lote 453 atribuível a Noel a Alexão de Roger Noel Marinha junto à costa de Malta pastel sobre papel aplicado sobre tela 1600 euros esta obra atribuída a Jean Noel ele faz parte de dois quadros o outro que é a parte dele está assinado este não está assinado o outro que é para um para um está assinado e o outro não está mas só Noel 1600 euros em venda isto não tem interesse 1600 vamos passar adiante lote 454 oficina europeia do século XVIII cena bucólica a Alexão de Betel não assinado 800 euros em praça 850 está 850 euros está em venda e vou vender então vendido 9 mil lote 455 à maneira do século XVIII cena pastoril ali sobre a tela 60 por 80 300 euros em praça 300 euros em praça esta obra não vejo vou esperar que ela apareça aqui está 300 euros acho que tem para a mão lura d'água 300 euros então não vejo ninguém interessado passamos adiante lote 456 atribuível a William Shear Jr vista de praia como jogadores olha sobre tela 2 mil euros em praça onde é que estão 2 mil euros está online Soraya preciso dos quadros 2 mil euros em praça já tenho uma oferta online e vou vender está lá pendurado mas tem que tem que me avisar se não estou aqui a esperar a meia hora vendido para 2 mil obrigado doutora ou fosse seu 8 lince com essa juventude lote 457 relógio de lapela sem marca encaixa tempo exterior de 585 milésimos vou pôr em praça por 140 euros já tenho online 140 está 140 euros está 140 e vou vender então está visto bom dia de raquete 9 mil lote 458 é outro relógio da pela suíça com 30,93 gramas estão em as discussões todas tiveram tempo para ver de certeza tem que pôr em 600 euros tenho a oferta na mesa 600 está 600 euros e vou vender então pelos 600 está visto vendido de raquete 603 lote 459 é uma pulseira em ouro de 800 milésimos pesa 90,2 gramas 2 mil euros tenho na mesa também na oferta 2 mil está meninas tenho que pôr tenho que estar por amor de Deus 2 mil euros 2 mil euros está 2 mil euros está na mesa e vou vender vou vender raquete 603 lote 460 alfinete em ouro de 800 milésimos com 15,93 gramas vou ter que pôr aqui em 550 euros tenho na mesa 550 está e vou vender e vou vender e vou vender no amanhã um lance permanente na situação online está visto de 550 vendido de raquete 603 lote 461 alfinete de peito em forma de duas folhas entrelaçadas de ouro 800 milésimos 23,43 gramas 850 euros já tenho online 900 900 é uma licitação contra 900 euros do meu lado direito ao telefone e vou vender então está visto na sala posso vender vendido raquete 631 lote 462 pulseira em 8,8 milésimos em malha com prosta 4 filas e alto tubulares de liso e 3 filas e alto de coragem de imitação de granulado vou ter que pôr tenho aqui também em coincidência na mesa 1600 já me desempatou obrigado 1600 está 1600 está online e vou vender se não é mais licitações está visto posso vender 1600 vendido por 1600 obrigado lote 463 com um alfinete de peito em ouro de 800 milésimos carvejado com espinal azul sintética rodeada por diamantes em talha rosa carvejado sobre prata 850 euros já em venda este 850 euros e vou vender também 150 vendido 464 dependente em forma de decoração em ouro de 800 milésimos 498 gramas tenho duas ofertas coincidentes prevalece a que chegou online 1000 euros está 1000 euros está em venda se não houver nenhuma concorrência vou vender está vendido obrigado 9000 468 colar em ouro de 800 milésimos com uma hora de contrato internacional desde 2021 34,4 gramas 34,4 gramas 1400 euros em praça 1400 euros está online 1400 euros está online vou vender então está visto um dia de 1400 lote 466 um alfinete peito em prata de 833 milésimos de 8000 milésimos 35,97 gramas vou ter que pôr em praça por 650 euros já 700 euros está 700 euros está neste lote 750 800 800 800 euros 850 é mais 900 euros ao telefone 950 é contra si 1000 euros ao telefone 1000 euros tenho aqui ao telefone última chance 1000 euros posso vender rendido raquete 658 obrigado lote 467 é um conjunto de dois alfinetes de peito em euro e prata está bem descrito também aí possível vamos pôr em praça por 500 600 euros já tenho de oferta 600 euros tenho de oferta nestes alfinetes 650 700 está 700 euros está 750 800 euros 850 850 euros então é o último lance não houver mais nenhuma licitação vou vender está visto posso vender vendido 9000 9000 obrigado 468 afinante de peito na casa leitão e irmão uma forma de palma em ouro 800 milésimos e prata 833 milésimos vamos pôr em praça em 340 euros já tenho online 360 180 280 280 400 está 450 450 450 há visto posso vender 500 euros 500 é aqui 550 contra 550 euros contra e vou vender então se não há mais nenhum lance 550 está visto posso vender vendido 9000 lote 469 par de brindos em ouro branco cravejados em chuveiro com 18 diamantes em talho de brilhante em peso total 2,015 quilates 750 euros já tenho online 750 euros tenho online está visto posso vender vendido 750 9000 lote 470 um conjunto arredeipicou par de botões de punho e par de aboto abotoadoras da casa leitão irmão também 400 euros já tenho aqui online 400 está 450 500 euros online 550 600 online 600 euros tem online 650 700 750 800 800 euros 800 euros então licitação online está visto 9000 lote 471 alfinete de peito em formato elíptico em ouro e prata trabalhos finais do século XIX 20 e 39 gramas 2400 euros tenho indicação de telefone consigo Marta está 2400 em venda 2400 euros e vou vender e vou vender uma única oferta ao telefone vendido raquete 658 lote 472 conjunto de 8 cadeiras em mogo maciço e folheado vamos ter que pôr em praça por 1000 euros estas são 8 oito cadeiras forradas um veludo 1000 euros não vejo vamos passar adiante lote 473 para poleira em pausante e outras maneiras contando de rebater e 4 gavetas vou ter que pôr aqui 1400 euros que já tenho de oferta nesta peça 1400 está em venda 1400 está viste 1400 está em venda vender 9000 lote 474 oficina inglesa finais século 18-19 que trata de senhora ali sobre tela 1000 euros em praça aqui do meu lado esquerdo melhorado 1000 euros esta senhora inglesa oficina inglesa uma senhora não sabemos a língua que falava ela não falou desde que eu cheguei oficina inglesa 1000 euros não tem interesse começamos à frente lote 475 atribuível a John Claude Nates paisagem de cidade pastela sobre papel assino não assinado 3000 euros em praça 3000 começamos à frente lote 476 escola espanhola segunda metade do século XIX segura de gravuras de Francisco Goya los desastres de la guerra par de olis sobre tela são dois não é 500 euros calculo que vale 500 euros está consigo não 150 600 650 quero mais 750 700 700 não sei o que é que estou a fazer estamos a andar 700 no corredor e vou vender então por 700 se não há mais nenhum lance online tempo vendido posso ver lá lá para 59 obrigado graças lote 477 de Domingos Sequeira output e desenho de seu papel assinado 550 euros está em venda 600 650 uma inscrição a dizer sequeira inventou e desenhou maravilhoso 700 euros está em venda 700 euros está visto posso vender vendido por 700 novamente lote 478 de Pierre Auguste Renoir Jean fan on boost litografia sobre papel enfim já vai ali acelerado 700 euros está 750 tenho indicação de telefone Mariana 800 850 900 950 deixa andar 1000 1000 euros está 1000 euros então e vou vender então aqui a oferta por 1000 está visto vendido por 1000 aqui é de 9000 lote 479 conjunto de 4 cadeiras Dom José em Pausanto vamos ter que pôr em praça por 2000 euros 2000 euros 4 cadeiras Dom José em Pausanto 2000 euros não tem interesse retiramos lote 480 mesa de jogo Dona Maria em Pausanto e outras madeiras 300 euros em praça 300 euros em praça esta mesa de jogo Dona Maria em Pausanto 300 também 13 passamos adiante 481 um par de cadeiras de braços Dona Maria século XVIII em Pausanto espalhar espalhar formato elitico 2600 euros em praça 2600 euros estão elas bonitas 2600 passamos à frente 482 mesa de armas Dom João V de século XV em Pausanto com duas gavetas tem 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 mil euros tenho aceito obrigado mil euros está e vou vender por mil euros é a minha oferta vendida por mil aqui é 28000 lote 483 oficina de século XVIII anunciação a José olha sobre tela assinada a S Dias F ano de mil de 838 850 euros já tem em venda 850 anunciação a José 850 está visto vai citar não vendida então raquete 9000 obrigado lote 484 segundo moriu Nossa Senhora da Conceição olha sobre tela 600 euros em praça 600 vejo ninguém a licitar passamos adiante lote 485 é uma oficina de século XVII 18 copa de Francia Bídeo Madonna do Poço olha sobre tela também não assinado 1000 euros já está 1000 euros está 1000 vendida então 9000 lote 486 oficina de Francisco Surbarã século XVII Santa Maria de Onis olha sobre tela não assinado com inscrição 2000 euros em praça chama a atenção que é da oficina de Surbarã século XVII 2000 como vejo ninguém é interessado para 2000 vamos passar à frente lote 487 tabadeiro tabuleiro de gradinha em prata português século XX 1918 gramas contraste do Porto 1400 euros já tenho 1400 euros está estação online proveniente de várias situações ao longo da semana 1400 está visto vendido Raquel 9000 lote 488 serviço de chá e café em prata português século XX 3450 gramas tenho 3 ofertas coincidentes prevalece sempre online 1200 euros está 1200 euros está em venda está visto 1800 posso vender vendido 489 palitário em prata português século XIX 292 gramas marco do livro JR 400 euros em praça palitário em prata português século XIX 400 quase o único palitário que não tem licitações este valor 400 e vou retirar lote 490 parte de castesais em prata português século XIX 738 gramas vamos ter que pôr em praça por 650 euros que já tenho de oferta nestes 650 está 150 está visto vendido Raquel 9000 lote 491 um grande tabuleiro em prata português século XX 3570 gramas vou ter que pôr em praça 1400 euros que tenho oferta na mesa 1400 está 1400 vou vender então está visto posso vendido Raquel 603 lote 492 serviço já em prata português século XX comprou leiteiro e sucreiro vamos pôr em prata com 2454 gramas vamos ter que pôr em 800 euros em praça 800 tem 800 800 entrou esta oferta vou vender então aqui a oferta que entrou está visto vendido por 800 raquete 8000 lote 493 eu me parto que estes sais em prata português avasada século XX XXI de Manela Alcino 972 gramas 600 euros já está 150 700 700 vai que é 750 800 aqui 850 850 é online desculpe é online é online quer 900 900 aqui tem que ser mais rápido 950 online 1000 euros não não é não 1200 online quer 1400 1200 então tenho online está visto posso vender não há mais licitações estou a dar um compasso vendido 1200 raquete 9000 lote 494 de caixa dupla para cigarros em madeira forrada em prata francesa 400 euros já tenho é prata é prata francesa 400 está e 50 tem mais esporas não é? 500 os purinhos dois purinhos 500 euros está 550 550 550 550 e vou vender então vendido 49000 495 taça coqui de René Lalique em vidro opolescente vou expor em praça por 300 euros já tenho de oferta está aqui sem mostrado 300 está taça coqui de René Lalique está a vista 300 euros 300 euros 320 320 euros aqui na sala está a vista posso vender raquete 600 lote 496 é um pato escultura com um corpo em ovos em prata português do século XX vamos ter que pôr aqui 850 euros tenho na mesa 900 online já não tenho mais na mesa 900 euros online e vou vender então aos 900 está visto vendido 900 raquete 9000 lote 497 é um pato escultura de Luís Ferreira em prata portuguesa com o corpo em ovos ou da lita enfim está bem descrito marca de Oribos Nécio paralitada marca Luís Ferreira enfim está bem descrito já está em 2000 euros 2200 está 2400 2600 2600 2600 2600 2600 2600 de um lado direito 2600 2600 euros do lado direito e vou vender isso na mãe nenhum lance está a viste marieta um sotofone saiu ok 2600 vendido 616 desculpem lá mas é quanto eu vou que o missandersteve lote 498 matassem prata portuguesa de Manoel Alcino 714 gramas vou ter que pôr tenho que pôr eu tenho 900 euros aqui na mesa 900 está tenho iniciações de telefone 950 com a Maria 1000 euros ao telefone com a Inês próximo lance 1200 euros 1000 euros então ao telefone do meu lado direito e vou vender se não é mãe nenhum lance está a viste 1000 euros vendido é de 664 lado 499 de Álvaro Predigão paisagem com ponta ao fundo ali sobre tela colada em cartão 800 euros tenho em praça 800 euros está 800 e vou vender por 800 está visto vendido lote 500 de João Ogan paisagem ali sobre tela de 1958 1958 é uma frase muito boa do pintor tem uma dimensão de 72 porque 53 8 mil euros em praça de João Ogan 1958 8 mil também não estou aqui a ver ninguém interessado mas vou passar adiante lote 501 de Túlio Vitorino uma cabeça feminina e sobre tela assinada vou ter que pôr em praça aqui por 500 já passou? 500 euros já está 500 está estava licitado não percebi não 500 euros está pintado dos dois lados 550 600 euros já está pintada de um verso uma jarra no verso e uma cabeça feminina à frente 650 está aí 600 e 700 está 750 800 800 euros está 800 euros então 850 900 euros 900 então posso vender está visto? vou vender vendido 9 mil aqui é de 9 mil lote 502 da autor desconhecido um retrato menino olha sobre tela mas não está assinado 1000 euros em praça tem 45 por 36 1000 euros está em praça depois de ninguém oferecer portanto acho que vamos passar à frente lote 513 um Francis Smith uma vista de boa com figuras olhos sobre tela assinado vamos pôr em praça por 14 mil euros que já tenho de oferta 14 mil está Sara tem indicação 14 mil euros está 14 mil uma oferta online e vou vender se não é mais nenhum se está a vista 14 vendido 14 paquetes 9 mil lote 504 Dom João V cruzado novo pinto em ouro estado de conservação bem conservada está bem descrita também 280 euros já está 300 300 euros tenho 320 quer mais Maria tenho 340 tenho 360 380 480 400 euros 50 400 euros é uma seção online e vou vender está visto obrigado vendido lote 505 Dom João V meio escudo bem conservada vamos pôr em praça por 300 euros este este meio escudo Dom João V em ouro 1723 300 euros em praça depois ninguém vai citar vamos passar adiante lote 506 uma rainha vitória retrato de jovem São Jorge um soberano livre do Reino Unido em ouro 380 já tenho 400 está 400 euros esta libra do Reino Unido em ouro 450 450 450 euros 450 está visto posso vender vendido 9 mil lote 507 é outra libra neste caso da Austrália de Melbourne da Rainha Vitória 400 euros já está 400 euros bem conservada 450 e vou vender então pelos 450 euros está visto posso vender vendido 450 9 mil lote 508 é outra vinha vitória de Melbourne Austrália 360 está 360 bem conservada 380 400 euros 400 euros 400 está visto 450 450 acho que vou vender então está visto posso vender 9 mil lote 509 Rainha Vitória retrato do Jubileu São Jorge um soberano Libra Reino Unido desta em ouro também 795 gramas bem conservada 400 já está 450 450 450 euros 500 euros 500 euros 500 está visto vou vender 500 vendido por 500 9 mil outra Libra outra Libra do Reino Unido desta vida vinha vitória retrato do Jubileu 340 340 já está 340 euros 340 euros 340 euros vindo não 360 380 380 euros 380 euros 400 isso é mais rápido Dono Leite se for 400 euros está visto vou vender vendido 599 mil lote 511 outra Rainha Vitória outra Libra do Reino Unido vamos pôr em praça por 400 também que já tem 450 450 450 euros está visto posso vender 450 9 mil lote 512 é um Rainha Vitória outra esta uma meia Libra Reino Unido 180 euros já está 180 euros está 220 220 220 euros 240 240 240 euros então vou vender vendido 240 9 mil lote 513 é outra Vinha Vitória esta também meia Libra 1899 Reino Unido 160 está 180 200 euros 220 220 220 240 e vou vender então pelos 240 está perfeito obrigado vendido 9 mil 9 mil lote 514 um relógio de bolsa inglês marca Underwood London 14619 expor em praça por 750 euros já tenho de oferta Brianna passamos 750 então está a vista é um único lance online um não vários online vendido 9 mil lote 515 é outro relógio de bolsa inglês marca Buchister London número 821 340 euros já tenho de oferta 340 está visto posso vender não vejo mais ninguém licitar 340 vendido 9 mil lote 516 relógio de bolsa inglês marca Edward Apple London século XVIII com movimento difuso 900 euros já está 950 mil 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 euros 2.200 2.400 2.400 euros loja de bolsa inglês Edward Apple London 18th century 2.400 está visto posso vender e vou vender então vendido pode-se dizer que este tinha alguma raridade lote 517 pulseira risda dor de 800 metros em forma de cinto de pressão estilizada cravejada com 13 meias pérolas naturais peso 13,6 gramas tenho que pôr tenho 2 ofertas coincidentes 450 euros prevalece a internet 500 está obrigado já me desempatou 500 euros está 500 está e vou vender então está visto esta pulseira 500 vendido 631 518 relógio de bolsa senhora vasco com santan com caixa de ouro 750 milésimos 500 euros em praça 500 euros não vejo nem a licitar portanto estamos adiante lote 519 um relógio de bolsa Omega Speedmaster Moonwatch com referência 35705 mil um cronógrafo com caixa e braçleta em ass movimento mecânico livre 1861 tem 4 mil euros já 4 4 mil e 500 euros 4 mil e 500 euros ao telefone consigo e vou vender se não é mais nenhum lance por 4 mil e 500 está visto 4 mil e 500 posso vender online já dei o tempo todo não é o telefone tenho dois telefones alguns vocês não estão vendido raquete 673 4 mil e 500 euros lote 520 pulseira e ouro de 800 milésimos com duas fiadas de pérolas de cultura e três elementos com cabo os sons de revistas sintéticos e pérolas 20,02 gramas mil euros tenho de oferta online mil euros está mil e 200 mil e 100 mil e 100 está e vou vender se não é mais nenhum lance mais do que mil e 100 há visto mil e 100 vendido enfim não sei que falemos que falemos lote 521 pulseira e ouro de 800 milésimos com eclos enfim está bem descrito tenho duas ofertas coincidentes 750 euros prevalece a que chegou online porque o nosso site está desde o início sempre debitado 750 9.000. Lote 523, fuchifureira em euro atribuível ao século XIX, 20, 22, 27 gramas. 800 euros tenho online. 800 euros tenho online. Posso vender então também 800? Vendido 800. Lote 524 de Alexandre Farte Vils, uma serigrafia por papel, uma edição de 200, uma obra com uma dimensão interessante, tem quase 70 centímetros, já tem uma boa dimensão. 800 euros ao telefone. 800 euros é comigo? Sim, sim. Estas edições são raras. 800 está. E vou vender... É base. 800 euros está consigo. E vou vender-se na manual lance. Está visto? Não, não. Então é para retirar. Não tenho lance. Ao telefone. Digo ao senhor que para a próxima, quando for para pedir para estar ao telefone, tem que dar a licitação. É o que diz as condições negociais. Lote 525, de Alexandre Farte. 500 euros tenho online. Obrigado. 550. 600 está online. Tem que dar mais. 650 tem ao telefone. 650. Esta é uma serigrafia. Sobre o papel assinado, uma edição da Solidogma. 650, então. Esta é bem mais pequena que a outra. Aliás, menos metade do tamanho. Vou vender, então, se os 150 é consigo ao telefone, não é? Está visto? Vendido. Raquete 677. Lote 526, de Nuno Nunes Ferreira, político, técnicamista sobre letrais e telas, versos sociais, está a 2006. Expor em praça, por mil euros, que tenho... 1.400, desculpe, já tenho ou não? Inês Augusto. 1.400. Não atende? Então, vamos vender a oferta, se não houver mais licitações aqui na sala. 1.400 euros, está visto? Vendido. Obrigado. Raquete 9000. Lote 527, de um azulejo da fábrica, em Verdão Pinheiro, com pinturas em tons azuis. Encarnado, representante de figuras, marcado 1904. Também vem da família, Verdão Pinheiro. Também vem da família. Interessante. Expor em praça, por 300 euros, já tenho de oferta. 300 euros, E vou vender a oferta por 300. Está a ver isto? Entendido? 9000. 9000. Lote 528, de Nunes Ferreira, técnico de equipes, com colagem sobre tela, versos sociais, adaptado 2001. 2.000 euros em praça. 2.000. Não vejo ninguém a acertar, vamos passar à frente, retirar. Lote 529, de Luís Noronha da Costa, acrílico sobre tela, 60 por 80 centímetros, vou ter que pôr aqui em 1.300 euros, que já tenho de oferta. Ah, não, é 1.400, mas posso pôr 1.300. Vou pôr 1.300, porque eu tenho aqui 1.350, então eu não posso pôr 1.400, portanto, expôr 1.300 euros, que aceito esta oferta na mesa, 1.300, 1.400, já está. Obrigado. 1.400 euros, já está. Próximo lance, que aparece aí, 1.600, certo? 1.400, licitação online. Está visto? Posso vender? Vendido? 9.000. Lote 530, de Armando Alves, óleo sobre tela, assinado, expor em praça, por 3.000 euros, 1 metro por 1 metro, aqui está. 3.000 euros, Armando Alves, óleo sobre tela, assinado, não tem interesse, retiramos, passamos adiante. Lote 531, de Fernando Gaspar, Head Study, Skull Study, conjunto de 6 tecnicismos sobre papel assinados, 1.600 euros. 1.600? Não tem interesse, passamos à frente. Lote 532, de Fernando Gaspar, Head Study, Skull Study, é outra hora. Conjunto de 6 tecnicismos sobre papel assinados, tem inigração de telefone, Mariana, 1.600, está. Está consigo. 1.600 está. Fernando Gaspar, 1.600 euros, vou vender, não vi a interesse, é bocado, estou indo passar. 6, 7, 8, 533, busco masculino, escultura em mármore, 1.000 euros em praça, é este? 1.000 euros, tenho 44 centímetros. 1.000 está. 1.000 euros tenho, online, está ali? 1.200, no corredor. 1.200 euros está, aqui na salve, 1.400. 1.400 euros. então, está a ver isto? Vou vender, Racket, 9.000. Lote 534, serviço, cheio, café, ardecoa, em prata portuguesa, século XX, enfim, são, estão ali as 5 peças, 2.778 gramas, tenho inigração de 1.000 euros. Em 1.000 euros, aceito. 1.000 euros está. A exceção da Beat Spirit, 1.000 euros, e vou vender, então, muito giro este serviço, vou vender, vendido por, Racket, 8.000. Lote 535, 4 de candelabros, 3 de lumes em prata portuguesa, século XX, XXI, Manela Alcino, 2.150 gramas, em 38 centímetros de altura, cá estão, vamos pôr em praça, por 1.400 euros, tenho indicação de telefone, Maria, 1.400 está consigo, 1.600, 1.800 aqui na sala, 2.000 euros é online, tem que ser mais rápido, 2.200, 2.400, 2.400, 2.400 euros, online, está visto, posso vender, vendido, 9.000, 536, palitário em prata, porque é século XIX, 216 gramas, expor em praça, por 340 euros, em praça, Lote 536, 360, 360 está, 360, e vou vender então, 360, 380, 380, 400 euros, 400 euros, 450, 450, 500 euros, a simulância é 550 que já está, 550 euros, está visto, posso vender, 600, 600, 650, 650, 650, está visto, agora aqui é, posso vender, vendido, 9.000, 9.000, tinha, mas já não tem, porque eu esperei bastante tempo, 537, prato coberto em prata portuguesa, casa leitão irmão, de século XX, 1.388 gramas, vamos pôr em praça, tenho aqui na mesa, tenho aqui duas ofertas, 600 euros, tenho de oferta na mesa, 600 está, 600 euros, 650, online, 650 euros, que é uma solicitação online, já não tenho mais na mesa, tinha, 600, 600, 650 online, vou vender então, está visto, lá há tempo, suficiente, todas as plataformas, vendido, 9.000, do lado, 538, conjunto 5 pratos marcadores em prata portuguesa, 2.456 gramas, vamos pôr em praça, quantos é que são, são 5, expor em praça, por 1.000 euros, estes, tem, são diferentes orivos, não são do menos, 2.456 gramas, tem um brasão, é isso? É um brasão, um brasão estrangeiro, um brasão estrangeiro, 1.000 euros, não estou aqui a ver interesse, vamos retirar e passar adiante, loto 539, um recheu do lúpulo em prata portuguesa do século XX, com 1.512 gramas, tem W.A. Sarmento, não é verdade, desboa, 1.200 euros já vai este recheu, duplo, em prata, 1.200 está, 1.400, 1.400, 1.400 euros, Sara, quando não quer, 1.400 euros, então posso vender, está visto? Vendido por 1.400, lote 540, é um prato, servir em prata portuguesa, século XIX, 20, com o peso de 1.058 gramas, 380 euros, 380 euros, 400 euros tenho na mesa, 450. 500 euros tenho, uma oferta contra, já não tenho mais na mesa, 500 euros está, 500 euros está, e vou vender então, vendido, 9.000, lote 540, um tabuleiro circular em prata, século XIX, 20, 1.082 gramas, contraste para Porto, Águia, divertido, 450 euros tenho na mesa, 500 euros, 500 euros está, e vou vender então, 500, vendido, 9.000, lote 542, de Portela Júnior, Severo Portela Júnior, retrato da Homemela, e sou por parte de sinais, adotado, 1960, onde é que está? Aí está, que interessante, não é este, é este, desculpa, é este, mas para tirar, 1.200 euros já tenho na oferta, 1.200 euros está, muito bem pintado, Portela Júnior, 1.200 está, e vou vender, se não é mais nenhum lance, está visto, vendido, 9.000, 9.000, lote 543, também de Severo Portela Júnior, muito, 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 este quadro, e sou por conta que está, está a assinar, ainda está de 1944, vamos pôr em praça, por 3.000 euros, o telefone consigo, 3.000 euros está, o telefone consigo, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito, 3.200, 3.400, 3.600, 3.800, 3.800, 3.800, 3.800 é aqui na última fila, 4.000 euros, 4.200, 4.200 euros, 4.200, 4.200 na última fila, vou vender então, está visto, posso vender, vendido, raquete 62, parabéns, que é muito, 544, de Jaime Morteira, uma vista de Cascais, está ali sobre tela assinado, aqui por cima de mim, vamos pôr em praça, por 3.200 euros, que já tenho online, 3.200, de Jaime Morteira, não estou a falar de lá, mas Cascais, Cascais são raros a aparecer as vistas, vamos, 3.200 euros está, e vou vender, se não houver mais nenhum lance, está visto, 3.200, vendido, 9.000, lote 545, Jaime Morteira, ou Guincho também, um online sobre tela assinado, 2.000 euros também está, 2.000 euros está, é no final do Guincho, já estive a confirmar, é uma praiazinha que é a mesma, por baixo da pescaia, por baixo da pescaia, 2.000 euros então, não vejo ninguém ali, se está na sala, online também não temos mais, vendido também, raquete 9.000 online, lote 546, Zózio Zé Febello, interior, com figura, óleo sobre madeira assinado, 1.000 euros em praça, 1.000 está, obrigado, 1.000 euros está, 1.000 está, e vou vender, vendido por mil, raquete 9.000, 547, Julio Pina, mulher, óleo sobre tela assinado, 500 euros em praça, 500 euros em praça, de Júlio Pina, não tem interesse, retiramos, lote 548, de Alda Machado, presa morta com romanos, uvas e peras, óleo sobre contraplacado, ensinado, adaptado de 1955, Alda Machado de Santos, e vai da Machado de Santos, Bordal Pinheiro, Bordal Pinheiro, 3.000 euros em praça, 3.000 euros está em praça, e errar as pinturas dela, 3.000, mais ninguém, se está passamos adiante, lote 549, um tabuleiro de gradinho empata, português do século XX, 2.296 gramas, vou ter que pôr em praça, em 1.000 euros, já tenho de ofertas, 1.000 está, Sara, 1.200 euros, 1.200 euros, ao telefone do meu lado direito, e vou vender, se não é mais nenhum lance, está visto 1.200, posso vender, vendido, 680, lote 550, servite em prata, português do século XX, composto por bolo, cafetário leiteiro e sucoareiro, 1.756 gramas, 650 na mesa, 700 euros online, 700 euros online, e vou vender, se não é mais nenhum lance, do que os 700 online, vou dar aqui um bom passo, vendido por 700, raquete 9.000, lote 551, torrina com travessa em prata, português do século XX, o peso de 4.976 gramas, vamos pôr em praça, por 2.400 euros, que já tenho online, 5 quilos, super bem feito, chama a atenção, parece uma pessoa, de 7.18, 2.600 na sala, 2.600 euros, está na sala, 5 quilos, trabalhos extraordinários, 2.600, e vou vender, se não é mais nenhum lance, do meu lado direito, 2.600, está visto, vendido, não tem uma raquete, então, Luís, ou alguém, Marta, peça para arranjarem uma raquete, para estes senhores, faz favor, para já, fica aí este, lote, lote, 5.52, grande candelabro, de sete lumes, neoclássico, em metal prateado, inglês, vamos pôr em praça, por 500 euros, 500, e onde está, e onde está, e vou vender, se não é mais nenhum lance, 500, está visto, vendido, raquete 600, lote 553, um caracol, escultura em prata portuguesa, e concha natural de amarelo, alcino, com 452 gramas, expor em praça, por 900 euros, já tenho de oferta, 900 está, 900, está visto, 900, posso vender, penal alcino, vendido, 9 mil, 9 mil, agora outro, é outro caracol também, 900 também está, então, exec, 900 então, penso que não vi o licenciamento, também não quero este, está visto, posso vender, vendido, 9 mil, lote, 555, chamamos a atenção, de Alfredo Cale, Valos da Ferreira dos Exos, olhos sobre tela, quase sobre suporte risco, montado em grado, assinado, 12 mil euros em praça, esta obra de cá, quadro em vulgar, umas figurinhas, ou mãe, muito chico, 12 mil euros, 12 mil, bem, não tenho, aqui, pessoas para esta obra, passamos a frente, retirado, lote, 556, de João Vaz, um olhos sobre madeira, assinado, vamos pôr em praça, por 15 mil euros, uma vista, de João Vaz, em vulgar, 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 15 mil euros, está consigo, vou lhe vender, colega, raquete, desculpe, raquete 76, obrigado, boa compra, 557, mais Mateus, olhos sobre telecineio, ainda está de 1971, 800 euros já tenho, 800 euros está, e vou vender também, vendido, 800, raquete, 9000, 558, de Ancistal, jardim, jardim, bom valor, agora é o seu papel, assinado, é de 1948, expor em praça, por 200 euros, esta obra de Ancistal, tenho aqui, obrigado, 200 está, e vou vender também, raquete, 600, loto, 559, Celestino Alves, vista de ponto de Paris, olhos sobre telecineio, está de 1958, 1400 euros, Mariana, tenho indicação, 1400 está, Celestino Alves, 1400 está consigo, vou vender, tem que pôr, 1400 euros, está consigo, e vou vender, vendido, 559, lote, 560, chamamos a, 678, mas você está a ver aí, pode corrigir logo, também não é preciso estar à espera, que ela diga outra vez, mais de mel, júria, Marina, com barcos, olhos sobre cartão assinado, vamos pôr em praça, por 3000 euros, também chamamos a atenção, para este núcleo que tivemos, 3000 euros, marinha, com barcos, olhos sobre cartão, demais de mel, júria, tem interesse, retiramos, lote, 561, é outra, marinha, olhos sobre telecineio, também de 1862, 42, 40 por 60, 3000 euros também, 3000, não tem interesse, vou passar adiante, os quadros são bonitos, 562, de mais de mel, júria, também vista de praia, com barcos, em Setúbal, sobre telecineio, datado de 1893, este já vai um bocadinho maior, 10 mil euros em praça, 53 por 73, 1893, tem interesse, vou passar adiante, lote, 563, 1 mil com lavanda de bolado, com 1684 gramas, vamos pôr em praça, 850 online, já está, quer mais? 900 euros, 900 euros está, 950 é contra, quer mais? Não, 950 é uma licitação online, se não houver mais, então, vou vender essa licitação, aí em casa, obrigado, vendi, 9 mil, lote, 564, importante, cafeteira Dona Maria, em prata portuguesa, de João Coelho Sampaio, século XVIII, 1192 gramas, temos a atenção, são raras, bonitas, vamos pôr em 4200 euros, já tenho de oferta, 4200 está, cafeteira Dona Maria, João Coelho Sampaio, 4400, 4600, 4600 conta, 4800, 5 mil euros, 5500, 5500, 5500, 5500, 5500 euros ao telefone do lado direito, 5500, há visto, posso vender do meu lado direito, vou vender, dei tempo suficiente, 626, 626, 626, 626, lote, 565, faceta em prata portuguesa, de século XIX-XXX, com o peso total de 674 gramas, enfim, são 112 peças, vamos pôr em praça, por 2 mil euros, tenho na mesa, 2 mil euros, eu estava só confuso, porque quando baixei isso aí, aquilo apareceu, 2200 contra, 2.200 euros, 2.200 euros, vou vender então, por 2.200, está feito, obrigado, vendido por 2.200, e vou vender também, vendido, raquete de 603, agora o outro, 567, são 89 peças, 5,190 gramas, de prata, 4.110, vamos pôr em praça, 1.400 euros, tenho na mesa, 1.400 euros, 1.500, está em online, já não tenho mais na mesa, portanto, irei vender, a oferta online, está visto, vendido por 1.500, raquete de 8 mil, lote 5, 6, 8, comras, estilo Luís 16, em pausante, outras madeiras folhadas, 1.400 euros, tenho de oferta online, 1.400, 1.400 está, e vou vender, vendido, 9 mil, lote 5, 6, 9, cadeira francesa, de século XVIII, em Nogueiras, para o dar recrutado, enfim, está bem descrita, 500 euros, tenho em praça, 500, 500 euros, não tem interesse, tiramos, lote 570, conjunto, 12 cadeiras em madeira, espalhar vazado, no tabelo central, recrutado de forma, de urna florida, com planejamento, 1.200 euros, em praça são, 12, 100 euros cada um, 1.200, não tem interesse, lote 571, parte da cadeira, 2, desempausante, tenho de pôr em praça, por 1.200 euros, pá, 1.200, também não tem interesse, mas não estamos para cadeiras, lote 572, de Marques de Oliveira, uma paisagem ao açougue, televersinei, datado de 1879, 10.000 euros em praça, 10.000 euros em praça, grupo do Leão, tem uma grande luminosidade ali, 10.000, também, não vemos ninguém para esta obra, passamos adiante, lote 573, de Veloce Salgado, uma fonte ali sobre madeira, sinaio de datado, 1930, 4.000 euros em venda, 4.000 euros, dá na água o animal, tens aí? 4.000 euros está, muito giro, uma grande profundidade, 4.000 euros tenho aqui na sala, eu vou vender, posso ver a raqueta outra vez, 20, 62, desculpa, se eu faço boas compras, é pouco, lote 574, também de Veloce Salgado, o xerês, um óleo sob madeira, muito interessante, a senhora está de 1918, 4.000 euros também em venda, tem uma lavadeira, parece, vou dar de comer aos animais, 4.000 euros tem online, tem que me avisar, 4.000 euros está, e vou vender por 4.000, está visto, 4.000 online, 4.200, 4.200, se fosse aumentos, 4.400, 4.400 euros, e vou vender-se, não é mais nenhum lance, talvez de 4.400, vendido, raquete 9.000, lote 575, Simão da Veiga, motor junto a um pego de água, um óleo sobre o telá assinado, expor em praça, por 1.000 euros ao telefone, pode ser com a Sara, 1.200 online, 1.400, 1.600, 1.800, 2.000 euros online, 2.200 com a Sara, 2.400 online, 2.600, 2.800, 2.800, próximo lance, 3.000 euros, já está, ela já está fora, tem que decidir, 3.000 euros ao telefone, 3.200, desculpa, 3.400, 3.600, 3.800, 4.000 euros, 4.000 euros, 4.200, 4.400, 4.400, tenho que decidir, senão vou vender, 4.600, 4.800, 5.000 euros, 5.000 euros ao próximo lance, 5.000 tenho, 5.500, 5.500, 5.500 euros, 5.500 euros aqui do meu lado esquerdo, e vou vender, raquete 51, obrigado, lote 5.76, de Conceição Silva, Vila de Frades, Alentejo, sobre tela, colada sobre cartão, e vou pôr em, desculpa, vou pôr em praça, por 1.000 euros, tenho de oferta, já, Conceição Silva, António Tomás, Conceição Silva, Vila de Frades, Alentejo, Olho sobre tela, colada sobre cartão, 1.000 euros tenho, e vou vender, se não é mais, 1.200, 1.200, com uma licitação online, 1.200 euros, e vou vender, está a ver isto, posso vender? Vendi, 1.200, raquete 9.000, lote 5.77, de Domingos, Maria, Xavier, Rebelo, pensão, pensões do Senhor Ante Cristo, Olho sobre tela, assinado, 1.68, por 3.10 metros, 3.000 euros tenho de oferta, online, 3.200 está, 3.400, este quadro, foi dos heredores do pintor, 13.600, 13.800, 4.000 euros, Domingos, Maria, Xavier, Rebelo, 4.200, 4.400, 4.600, 4.800, 5.000 euros, 5.500 euros, 6.000 euros, 6.000 euros, 6.500, 6.500, tenho 3.10 metros, 7.000 euros, de largura, 7.000 euros, já está, 7.000, chegamos ao fim, parece-me que sim, vou vender então, 7.000 euros, última licitação, online, está visto? Vendido. E o que é que há? Pela compra, porque há um quadro, que é um quadro, que é um quadro, agora vamos voltar atrás, 5.700, 5.700, é um amarelo, carga-leire, tinta, sobre papel assinado, está de 1962, eu dou bastante tempo, no último lote, pessoas em casa, têm que ser mais rápidas, a licitar, para poderem entrar, muito escosar ainda por cima, com o interesse fechado, tivemos aqui muito tempo, vamos pôr em praça, tenho que pôr aqui em, 1.000 euros tenho na mesa, já, 1.000 euros está, 1.000 euros tenho, nesta obra de Manuel Cargaleiro, de 1962, 1.000 está, não vejo mais ninguém a licitar aqui, uma oferta da mesa, aqui é de 684, obrigado, agora é outra obra de Manuel Cargaleiro, o lote 579, lá pichou o papel assinado, ainda está de 1978, também tenho aqui algumas ofertas, vou ter que pôr em 450 euros, em venda, 450 euros, está em venda, Manuel Cargaleiro, e vou vender, vendido 674, lote 580, de Manuel Cargaleiro, também, com tinta de, sobre o papel assinado, de 1959, 800, eu tenho 900 aqui na mesa, 900 está, 900 está, e vou vender por 900, se não houver mais nenhum lance, aqui na sala, não vejo, online também não, vendido 674, 900, lote 581, também de Manuel Cargaleiro, tinta sobre o papel assinado, de 1959, 1200 euros, tenho online, 1200 está, tem 20 por 13, 1200, está a ver isto, posso vender, vendido por 1200, 582, de Manuel Cargaleiro, tinta sobre o papel, assinado, é datado de 1960, tem que ser, tenho que por aqui 750, uma oferta da mesa, 750 está, e vou vender, se não houver mais nenhum lance, 800 está, 800, vou vender, vendido, 9000, lote 583, de Júlio Pomar, representante Fernando Pessoa, tinta sobre o papel, assinado, é datado de 1983, vamos ter que pôr em prensa, por 8000 euros, já tenho de oferta, 8000 está, é um original, desenho, uma tinta sobre o papel, assinado, é datado de 83, lápis, 8000 euros está, 8500, 9000 euros, 9500 euros aqui na sala, 10 mil euros, 11 mil euros, 12 mil euros, 13 mil euros, 13 mil euros aqui na sala, 14 mil, é mais um, 15 mil euros, 15 mil euros aqui na sala, e vou vender então, a oferta, a sala está a visto, posso vender, vendido, 15 mil, raquete 62, lote 584, par de cadeiras chinesas em tabarins, para lá vazado, enfim, está bem descrito, 600 euros em praças, cadeiras chinesas, 600, não vejo ninguém, passado, retiramos, lote 585, é uma mesa chinesa, em madeira exótica, 500 euros é esta mesa, 500, 500 euros, 13 passamos, 586, é um par de cadeiras chinesas em tabarins, para lá vazado, com tabela central empilhada, com porcegos e peixes, 600 euros em praça, também, não temos interesse por isso hoje, pode seguir, 587, cabeça de figura masculina, escultura africana, manina, Nigéria, em terracota patinada, expor em praça, por 600 euros, ao telefone consigo, sabe, 600 está, é assim senhor, e vou vender, 600, está vendido, raquete, 673, lote 588, é um painel decorativo, de seis folhas, representando o jardim de inspiração chinesa, acho que estava pendurado lá fora, nas cadas, 2 mil euros em praça, 2 mil euros em praça, 2 mil, não vejo ninguém, vamos passar à frente, retirado, lote 589, parado, parado, em pistolares chinesas, companhia das índias, 300 euros em praça, 3 mil, está, 3 mil, obrigado, vou vender então, se não há mais nenhum lance, aqui na sala, 300, vendido, 300, 599, 590, é um laughing boys, cultura em pistolares chinesas, companhia das índias reinado, Ken Kishi, 27,5 centímetros de altura, 450 euros, já está, 450, 500 euros, 500, se não há mais nenhum lance, vou vender por 500, está visto? Vendido por 500, está vendo, 591, a terrina logumeira, em pistolares chinesas, companhia das índias, também a família, também a família, para dar o dinheiro, 400 euros em praça, que característica que é que tem a furação, para sair o vapor dos demônios, exatamente, mais de lá, muito interessante, está aí, não tem interesse, retiramos, passamos a ver, 592, grande, prato de burro, recado, a pressão de estresse, companhia das índias reinado, tem nenhum, música, 900 euros em praça, 900 está, 950, aceitamos, 1.000 euros também aceitamos, 1.000 euros está, 1.000 euros, 38 centímetros, invulgaram, tamanho grande, 1.000 euros, 1.000 euros, pena que estás na regla errada, 1.000 euros, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200 está, em praça, são risai, dourado e rujo de ferro, 800 euros em praça, 800, 800, tirado, lote 594, prato de burro, de caminhia das índias reinado, que é um longo, 29 centímetros este, 300 euros em praça, nunca tinha visto esta decoração, 300 euros está, em praça, nunca tínhamos visto esta decoração, eu peço um lovebirds, um lovebirds, 300 euros em praça, mas não tenho interesse, passamos adiante, 595, chamamos a atenção, um importante e raro serviço pessoal, na companhia das índias, pequeno e longo, decoração de tons de família rosa, rujo de ferro e barato, são 53 peças, por melhor qualidade que a uma vez vimos aqui, e vamos pôr em praça por 30 mil euros, são 53 peças, penso que tem, enfim, tem uma terrina, tem milheiras, tem pratos, tem travessas, tem vários, é a decoração mais rica que tivermos, é a decoração mais rica que tivermos, 30 mil euros, também daí termos posto este valor, 30 mil, se não houver licitação ou não, vamos retirar e passamos à frente, lote 596, palitera em prata portuguesa do século XIX, sombrinha semelha aberta, peso aproximado de 238 gramas, vamos pôr em praça por 320 euros, 320 euros está, 320, depois mando uma licitação, vendido, raquete 9 mil, lote 597, palitera em prata portuguesa do século XIX, marca do origem da costa, 234 gramas, representando um, um coelho, um moleque, 900 euros já está, 950 aqui na sala, 150, 1000 euros, contra si, próximo lance, 1200, então, 1000 euros então, e vou vender-se na manhã, um lance por mil, está visto, vendido, 9 mil, 598, palitera em prata portuguesa do século XIX, feminina masculina com cartola e bengala, 192 gramas, 950 euros em praça, 950 euros, 1000 euros tenho, 1.200, 1.200, 1.200 euros, e vou vender, vendido, 1.200, obrigado, lote 599, palitera em prata portuguesa do século XIX, de António Firme da Costa, um cão com vulgo perfeito, cinzelado, 334 gramas, 750 euros, em venda, 800 euros ao telefone, 800 euros ao telefone, 800 já estava ao telefone, portanto, não aceito essa, e quero ao telefone, 800, exatamente, próximo lance, 850 euros, e vou vender, se não é mais nenhum lance, está visto, 800 euros ao telefone, posso vender, vendido ao telefone, 621, lote 600, é um palitera em prata portuguesa do século XIX, figuramos que boluína, segurar uma grande flor, vamos pôr em praça por 1.000 euros, que já vai, 1.200, não, isso já não está fora, 1.200 é online, e vamos vender, por 1.200 euros, vendido por 1.200, obrigado, lote 601, um grande sismo, o que é que eu tenho a fotografia aqui, está errado, grande sismo, de manéu ao sino, 3.522 gramas, 3.000 euros, aceito online, está feito, 3.000, quer mais? 3.200 euros, já está resolvido, 3.400, 3.600, 3.600, 3.600 euros a um ano, 3.800, 4.000 euros, 4.000 euros tenho aqui, e vou vender, vou licitação na sala, por 4.000 euros, 4.200, 4.000 euros, 4.200 euros online, está visto, posso vender, dar uma pausa para a internet, 4.400, mais 200 euros, quer? Mais um, quer ou não? Tem que decidir, 4.400, aqui na sala, tem que mudar, Mariana, esteja atenta, 4.400, não esteja a distrair, se for favor, as pessoas não podem, aí não podemos estar ao telefone, 4.400, lance na sala, senhor online, 4.400 euros, não, calma, se a senhora estava online, ela demorou a mudar, temos que dar tempo aos senhores, 4.400 euros, e vou vender então, vendido, posso ver a sua raquete, raquete 54, desculpe lá, podemos estar à conversa, quando podemos ter valores, e as pessoas ali citaram, 4.600 e 2, faz a uma escultura em prata portuguesa, de Manel Alcino, portuguesa de Manel Alcino, tem o bico e marfim, uma dimensão, 77 centímetros, é um bicho grande, 2.758 gramas, vamos pôr em praça, por 4.000 euros este, Manel Alcino também, 4.000, quer? 4.000 está, 4.000 euros está, e vou vender aqui na sala, não está, 4.000 euros está na sala, vou vender, raquete posso ver, 54, não é? 54. Parabéns, peço-me que bonita, voto 603, Javier Garcera, o rei da casa, acrílico sobre madeira, 1.400 euros está? 1.600. 1.600. 1.600. 1.600 euros, vou vender, vendida de raquete, 9.000, lá de 604, Nuno Gonçalves Ferreira, técnico misto com colégio, sobre pute, ela assinada, no verso, ainda está de 1.986, está à frente e no verso, 500 euros em praça. 500 euros em praça. 500 euros, estamos à frente. Lote 605, Carlos Correia, acrílico sobre tela, versículo de 2015, 1.400 euros em praça. 1.400. 1.400 está? Obrigado. E vou vender, é o único lance, está visto? Vendido? 9.000. 9.000. Lote 606, Jorge Martins, acrílico sobre papel, assinada, está de 1.986, 3.000 euros em praça. Jorge Martins, acrílico sobre papel, assinada, está de 1.986, 3.000 euros. Saiu a frente. Lote 607, espiga pinto, pega-se os técnicos, camista sobre tela, colado sobre suporte, risco, senhora, adotado de 1993, um diâmetro de 1.60, ó, roda de um trator. 800 euros em praça. 800. 800 euros, não tenho interesse, passamos à frente. Lote 608, Luís Fortunato Lima, paisagem idílica, sou óleo, sou Nutella, era-se assinado, com indicação de título, e deputado de 2005. 700 euros, com a Sara ao telefone. Mas ficará para ele, porque, é assim, 700 está, e vou vender, quer? Vendido de 700, 680. Foi para si. Lote 609, é o que estava ao telefone, Dulce. Lote 609, Mónica Capuch, Simmer Tree, Dallants and Equilibrium, diptyque e tecnicamista sobre tela, assinado, tenho aqui duas, tenho aqui que cobrir uma oferta, vou ter que pôr em praça por 1.500 euros. 1.500 euros. E vou vender, está visto? 676, obrigado. Lote 610, é um armário chinês em madeira lacada em torres encarnado, vamos ter que pôr, tenho que pôr aqui, tenho algumas ofertas, vou ter que pôr em 600 euros em praça. 600 é menor, estamos aqui na mesa, 650. 700. 700 é contra, é essa. 750. 750 euros contra, está consigo. E vou vender então, por 750 euros, está visto? Vendido, raquete 681, lote 611, meses de casas de jantar em vinho com permissão de metal cromado, 400 euros, em praça. 400 euros. Vamos retirar, lote 612, conjunto de 6 cadeiras tofadas, em tons de beijos, enfim, está aí bem descrito, 500 euros ao tofano consigo, Mariana. 500 está. E vou vender por 500, está visto? Vendido por 500, 647. 613 de Martins Correia, São Vicente, desenho de carvão, seu papel assinado com monograma. 800 euros em praça. 800. O vais citar, retiramos. Lote 614 de António Lina, tourada, aliceu pago, texiné, adaptado de 1951. 1000 euros em praça. 1000 euros. António Lina, 52 por 60, ao tamanho. Retiramos. Lote 615, José Júlio, José Júlio Andrade dos Santos, forma no espaço, ao início do derivado. A da era assinada. Tenho que pôr já em 1600 euros, tenho de oferta. 1800 na sala. 2000 euros. 2000 euros ao telefone. Quer mais um? Não. 2000 euros, tá? 2000 euros. Vou vender. A queda de 621. Lote 616 de Tomás Mateus, técnico e ministro do seu papel assinado de 1965. 500 euros já tenho. 500 euros, tá? 500, tá? Eu vou vender. Tá visto? Vendido. 500, raquete de 9000. Diz José Almada Negrejo, do Menino da Pomba, desenho e a tinta de 5, sob o papel assinado de 1926, com indicatórias. Chamamos a atenção. Pode ser 117. Um desenho muito interessante da Almada Negrejo. Vamos pôr em praça por 4 mil euros ao telefone com a Mariana, para começar. 4 mil euros, está bem, mas está consigo. Nós damos sempre a base. 4 mil euros, está consigo. E... 4 e 200. Já foi. 4 mil e 200 euros online. 4 mil euros, Desenho de Almada Negrejo de 1926, com uma dedicatória. E vou vender. Está visto, então? Vendido. Raquete de 9000. Lote 618, de Luís, Mário, de Noronha da Costa, acrólico, sob o telá assinado. Tenho metro por 1,20 metro. Vestei que pôr em praça por 5 mil euros. Tenho indicação de telefone. Está consigo? 5 mil. 5 mil euros ao telefone. E vou vender, se não é mais nenhum lance aqui na sala. Está visto? 5 mil. Vendido. 621. Lote 619, de Manuel Almado, a janela e a poltrona ali sobre o Tassi, na etapa de 1993. 5 mil euros em praça. Eu sei essa história, não se preocupe. 5 mil euros está em praça. 5 mil euros. 5 mil euros está em praça. Não pode ninguém alicitar por 5 mil. Vamos retirar. Obrigado. Lote 620, de Vasco Pereira da Conceição, uma cabeça escultura em pedra com base. Escultura em pedra com base assinada, uma altura de 50 centímetros. Vamos pôr em praça por mil euros. Tenho indicação de telefone, Sara. Mil está. 1 mil e duzentos. Está a 1 mil e duzentos. No outro telefone. Está a 1 mil e duzentos. Não é mais? 1 mil e duzentos, então, no outro telefone. E vou vender, está a visto? Vendido. 6, 4, 3. Lote 621, também de Vasco Pereira da Conceição, maternidade, escultura em pé de 1952. 2 mil euros tenho de oferta. 2 mil e duzentos já tenho. É online. 2 mil e duzentos é online. 2 mil e duzentos é online. 2 mil e duzentos é online. 3 mil e duzentos é online. 3 mil e duzentos. 3 mil e duzentos me lança ao telefone. 3 mil e duzentos. 3 mil e duzentos. 4 mil e duzentos é o telefone. E vou vender, então, está a visto? 3 mil e duzentos. Lance do telefone. Não é online. Vendido. 6, 4, 3. Lote 622, também de José Almada Negrejo. chamamos a atenção o World King Saltimban, desenha tinta e destino do seu papel, assinado e editado em 1921. 4 mil euros tenho online. Chamamos a atenção para este desenho de Almada Negrejo. 4 mil euros em venda e vou vender-se, não é mais nenhum lance. Está a visto? 4 mil? Vendido. 4 mil. 4 mil. 9 mil. O último lote de hoje chamamos a atenção também uma obra de Júlio Pomar chamada A Marcha Temporas sobre a Humilidade e já é editado em 1952. É um quadro que era conhecido mas não sabia onde estava. Agora nós encontramos e pusemos neste leilão da família Pinhechagas. Vamos pôr em braço por 100 mil euros. 100 mil euros esta obra de Júlio Pomar que em princípio é histórico mas onde tiver a licitação será não vendida neste leilão. 100 mil. Está a visto? Boa noite. Obrigado. Retirado. E amanhã continua a terceira sessão deste leilão online. Acaba, começa a terminar às 19 horas e durará até a última pessoa desistir de licitar. Obrigado e boa noite. Até amanhã. Preciso do vato. Preciso do vato. O som está desligado. Sim, não é? Obrigado. 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 Obrigado.